A Secretaria de Saúde está em alerta total. Mais de 98% dos leitos de UTIs pediátricas estão ocupados. Que coisa, né, rapaz? Subiu para 21 números de mortes por síndrome respiratórias. Crianças morrendo por conta do problema respiratório. Eu tô com o Austin Luiz, que traz mais informações na tela, Austin. Olá, Samuca. Forte abraço a você e a todos do Cidade em Ação. O governador João Azevedo, ele fez um chamamento importante aos pais nas redes sociais e também por todos os veículos de comunicação, conscientizando as responsabilidades de levar o seu filho a tomar a vacina. É que o estado da Paraíba se preparou. É tanto que tivemos um alto índice de pessoas com problemas respiratórios no estado. Chegando ao município de Monteiro, um dos mais atingidos, inclusive registrando seis mortos. Nós vamos conversar com o secretário executivo da Saúde do estado da Paraíba, Ari Reis. Ari, o que a Paraíba pode, neste exato momento, ter um retrato desta doença que tá preocupando as autoridades sanitárias? Certo, a Paraíba teve um bom desempenho na abertura de leitos de UTIs. Isso já foi perceptível desde a pandemia da Covid-19. É o estado que adquiriu muitos equipamentos, interiorizou a assistência especializada e hoje a gente pode colher os frutos. E esses frutos foram colhidos através da expansão. Dentro de uma semana, nós expandimos mais dez leitos de UTI dentro do Hospital de Trauma de João Pessoa, dezesseis leitos de enfermaria dentro do Hospital Alinda Marques e, a partir de amanhã, teremos mais dez leitos no Hospital Metropolitano e outros dez no Trauma de João Pessoa. São outros dez no Trauma de Campina Grande, em Pato e São Seis, em Cajazeiras serão dez e em Souza também dez. Isso para atender a população do público pediátrico. Nós percebemos que crianças, até seis anos, têm sido o grande público atingido. São sintomas respiratórios graves. A Paraíba, apesar de ser um destaque na vacinação nacional, ocupando o segundo lugar do ranking e o primeiro lugar do ranking nordestino, mas nós temos 38% somente de cobertura vacinal. Então, é importante que os pais se conscientizem, que os pais levem seus filhos à atualização desse quadro vacinal, mesmo que a gente abra vaga, mesmo que não tenha paciente agora esperando vaga de UTI, mas é importante todo mundo se cuidar para evitar complicações. O Estado está sob controle? Sim, nós temos certa tranquilidade de não ter paciente aguardando vaga de UTI na Paraíba. Mas essa tranquilidade, ela não pode existir para aquele pai que ainda não levou seu filho a se vacinar. Não vamos esperar adoecer, não vamos esperar precisar de um serviço público para poder se conscientizar. O serviço público está aqui, está fazendo sua parte para segurar. Mas é importante observar que em Pernambuco, nesse momento, são dezenas de crianças à espera de uma vaga de UTI. Então, não vamos esperar que essa seja a nossa realidade, não será, porque estamos preparados, mas é importante contar com todos vocês nessa luta. Além da influência, outras vacinas também podem ser aplicadas nas pessoas que procurarem. Isso, todo o calendário vacinal está disponível nas mais mil postas, mil salas de vacinas pela Paraíba. Temos a vacina da Covid-19, a bivalente, já disponível para o público maior de 18 anos. Temos as diversas vacinas do calendário vacinal. E temos observado que apesar dessa disponibilidade, apesar dessas campanhas, o público ainda não tem se mobilizado para procurar em grande massa as salas de vacinação. E é importante para evitar complicação. Muito obrigado, secretário. Nada, bom abraço. Então, é isso aí, Samuca. O Estado, é como ele disse, está sob controle. Agora, a vacinação precisa ser dada sequência pelos pais de terem a responsabilidade de poder vacinar os seus filhos, principalmente com a influência que hoje tem preocupada, tanto que a Secretaria de Saúde já abriu dezenas de leitos aqui no Estado para poder atender a demanda das crianças que procuram os hospitais. Washington Luiz, para o programa Cidade em Ação. É com você, Samuca. É isso aí, tem que vacinar, né? A virose está tomando conta. Está se espalhando, se expandindo, né? Virose, virose intestinal, virose intestinal. Eu fui vítima, né? Ontem, virose da gripe. Então, tem que ter cuidado, né, rapaz? Mas a gente disse, tem que ter cuidado, mas mais cuidado do que eu tenho. Eu tenho o maior cuidado com o que eu vou comer. Aí, de repente, me lasquei. Eu digo, rapaz, como é que pode? Imagina se eu não tivesse cuidado.